Oi gente, tudo bem? Quinta-feira é a clara dia de estreias nos cinemas e nesta semana tem dois novos filmes chegando aqui em Santa Maria. E uma dessas novidades é pra você que é fã de terror com a estreia de O Grito. Esse é uma nova versão do clássico terror japonês, agora dirigido por Nicholas Pesce. Depois que uma jovem mãe mata a família em sua própria casa, uma mãe solteira e um detetive tentam investigar e resolver o caso, mas acabam encontrando uma casa amaldiçoada. E a segunda novidade é pros fãs de videogame com o filme Sonic. Nessa adaptação em live action, o Ouriço Azul está tentando se adaptar a uma nova vida na Terra com o seu melhor amigo humano. Só que os dois tendo a impedir que o vilão, o Dr. Robotnik, capture Sonic e use seus poderes para dominar a humanidade. E além dessas duas novidades, outros sete filmes seguem em cartaz aqui na cidade. Jojo Rabbit, Aves de Rapina, Bad Boys para Sempre, 1917, Parasita, Jumanji Próxima Fase e Minha Mãe é uma Peça 3. Pra você ficar ligadinho nos filmes e não perder nenhuma sessão, é só acessar nosso site. Eu vou ficando por aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau.